Olá pessoal, boa tarde, mais um vídeo aqui para o nosso canal Sertão Pé de Serra do Araripe. Pessoal, essa área a gente já fez outros vídeos mostrando um consórcio do primeiro ano de palma e sorgo gigante. Onde se saíram muito bem, a gente tem o sorgo aqui que em breve a gente já vai dar o segundo corte. Algumas plantas aqui com 5, 6 metros de altura. Mas a ideia aqui é falar do momento mais importante da palma forrageira no nosso sertão. Pessoal, aqui a gente tem uma área com bastante fartura de alimentos. Enquanto ao lado a gente tem um cenário já ficando seco, onde em poucos meses essas palhas de milho, capim, capim bufo ou capim corrente vão estar todos secos. E aí que entra o momento mais crítico, mais difícil na pecuária nordestina. Então é por isso que eu sempre estou falando pessoal, vamos se organizar, plantar palma, produzir forragem. Vejam aqui a fartura de alimento que a gente tem. Uma palma no primeiro ano implantada. A gente não deu nenhum corte nessa palma. Se for necessário, já está no ponto de cortar. Porém, recomendo deixar mais um tempo. O sistema de sequeiro, sem nenhuma espécie de irrigação. Não me cansa de falar pessoal. Vamos trabalhar no período das chuvas. Plantar palma. Plantar sorgo. Para que a gente tenha bastante forragem. Acredito eu que qualquer um criador do nosso sertão, tendo uma fartura de alimento dessa daqui, ele vai reduzir aí 80% nos custos com ração no período seco. Essa área eu volto a repetir. Primeiro ano de plantada. É uma palma nova. Aqui veio um vento. Derrubou bastante o sorgo. Até também pelo tamanho. Como já falei para vocês. Tem planta com 5, 6 metros de altura. Já é o segundo corte que a gente vai fazer nele. E logo ao lado daqui eu vou mostrar para vocês uma palma um pouco mais velha. Com 2 anos e 8 meses de plantada. Mas antes eu vou mostrar uma área aqui. Que tem apenas um ano de plantio. Essa área pessoal, essa área é uma área com 2 anos de plantio. Um ano de plantio. Desculpem aí, corrigindo o vídeo. Apenas um ano plantada. É uma área pequena. Em tamanho de terra. Porém, uma grande quantidade de mudas plantada. Essa área é uma área de uma tarefa. Ela pegou aproximadamente 30 mil raquetes. São carreiras duplas com plantio. Apenas um metro e meio de distância entre plantas. Essa área pessoal, ela já está praticamente fechada. Onde vem impossibilitando do mato sair. Em breve aqui, se Deus quiser, não vai sair mais nenhuma espécie de erva daninha. Vou passar para outra área aqui. Um pouquinho mais velha. Com um ano e meio de plantio. E em seguida, a gente vai mostrar uma área com 2 anos e 8 meses e alguns dias de plantada. Essa área pessoal, já um pouquinho mais velha. A gente já fez um corte dela. Porém, está aí com uma rebrota espetacular. Muito interessante. A gente cortou agora na seca. Essa área. Já está aqui novamente. Pronta para outro corte. Bastante folha. Bem fechada a palma. Bem adensada. Um metro e meio de entrelinhas. Carreiras duplas. Show de verdade. Praticamente ela está fechando. Aqui em poucos dias, a gente não vai conseguir ver a terra. Igual essa área aqui ao lado. Aqui pessoal, a gente fez o corte e ao lado não. Vejam aí a diferença. Aqui a gente tem algumas mudas de capim e curumim. E aqui ao lado pessoal, a gente está mostrando uma área agora. De três mil e quinhentas de raquetes. Plantada. Onde essa palma a gente está com um plantio de dois anos, oito meses e alguns dias. Em média quinze dias. Essa área de três mil e quinhentas raquetes. Eu desafio qualquer um. Colocar ela em dez carradas de caminhão toque. Apenas três mil e quinhentas plantas. Raquetes plantadas. Vejam aí a importância da palma. No meu cálculo pessoal, aqui essa palma dá para servir para trinta boi durante noventa dias e sobra duzentos e cinquenta pés de palma. Eu estou contando apenas três mil plantas e ela é três mil e quinhentas raquetes plantadas. A gente tem muita palma aqui. A gente fez aqui uma contagem de um pé de palma. Onde apenas de um lado da planta a gente fez uma contagem de quatrocentos e vinte raquetes. E pesamos algumas raquetes. Lógico, a gente não contou tipo uma raquete dessa fininha. Essas pequenininhas a gente não contou. A maioria das raquetes aqui tem um quilo e meio, um quilo e setecentas. Aqui pesou menos, pesou um quilo. Porém a gente tem raquete de palma aqui com oito quilos, dez quilos. Então somando um quilo pela outra. Uma planta pela outra. Vai pesar aproximadamente quatrocentos e vinte quilos. Apenas de um lado da planta. Então pessoal. Peço a vocês que vai mudar a história do nosso sertão. E plantar bastante palma. Tenho certeza que vocês vão diminuir aí. Oitenta por cento no custo da produção dos nossos animais. Nosso sertão nordestino.